A TV Horizonte transmitiu a Santa Missa Nermida da Padroeira no Santuário Nossa Senhora da Piedade e é onde eu estou para levar a história para você. Eu vou conversar agora com a Agripina Vieira. Tudo bem, Agripina? Tudo bem. De onde a senhora veio? Eu vim de Santa Luzia, mas eu sou de Nova União. Hoje não é a primeira visita, né? Não, eu já fiz várias visitas aqui. Momentos difíceis, momentos de agradecer, momentos de pedir. Agora falando de bênçãos, a senhora já recebeu bênçãos aqui no Santuário? Já recebi muitas bênçãos. De situações difíceis, de relacionamento, de coisas complicadas. E aí foi resolvido. E a última foi a cirurgia do meu gênero, que estava com tumor no cérebro e conseguiu ser totalmente curado. A senhora deve ter muita fé no Santuário da Piedade, né? Nós tenho muita. A minha mãe nos ensinou isso desde nova, né? Então, assim, a gente cultiva essa fé em Maria, né? E está sempre buscando levar isso à frente, né? Com os familiares e tudo. Agora o Santuário, ele fortalece esta fé? Ele fortalece muito. Renova? Renova, acho que é um lugar mesmo, está perto do céu, né? Então, a espiritualidade aqui é forte, né? As energias que a gente recebe, é muito forte. A senhora já passou por vários momentos aqui no Santuário? Já passei vários momentos. Eu quero conhecer a biblioteca daqui. Em breve? Em breve, né? Então tá. Qual que vai ser o sentimento que a senhora vai sair daqui hoje? Ah, de muita gratidão a Deus. Porque eu estou com minha mãe, ela vai estar fazendo um outro exame aí, né? Ela também passou por momentos difíceis que ela fez na cirurgia, no joelho. Hoje, graças a Deus, ela está conseguindo subir, descer a escada, coisa que ela não fazia. Então, assim, são muitas graças. Então, obrigada pela participação da senhora, tá? Obrigada a você também pela sua audiência e companhia. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto